Boa noite, vamos ouvir então as acelerações de Bruno Lages depois deste jogo, mas vamos começar naturalmente por Bruno Lages, muito boa noite, pelo momento da noite também podemos dizer a despedida de Jonas. Sim, uma decisão que surge devido a que tem afetado, principalmente na última metade da época e decidiu bem, decidiu terminar da forma como nós queríamos, que era dentro de campo, essencialmente era dentro de campo, chegar à marca bonita dos 300 golos e sendo campeão nacional, por isso tem uma longa carreira para na frente, foi a história no Benfica, ficar para a história no Benfica, é um tremendo jogador, é uma referência que se perde, mas é um momento que tínhamos que viver todos juntos, porque ele merece todo este carinho pelo público, por aquilo que conquistou e aquilo que deu ao longo dos anos ao Benfica. Olhando para o jogo e olhando para os números também, o Benfica faz 6 remates na segunda parte, 12 na segunda, concorda que foi o Benfica melhor na segunda metade? Não, não é justo fazer esse tipo de análise, porque já na primeira parte, o jogo foi foi o que foi, porque jogar com 30 jogadores e a gestão que fizemos foi a melhor, era fundamental dar algum tempo de jogo e dar uma forma também, apresentar os novos jogadores aos sócios e dar uma forma de conhecerem aquilo que é a dinâmica e as rotinas da equipa, conhecerem o ambiente fantástico que nós temos quando jogamos em casa e acredito que tivemos muitos bons momentos na primeira parte e sinto que quando estamos por cima do jogo é quando sofremos os dois golos. Uma transição defensiva sempre muito forte, quer na primeira, quer na segunda, foi uma situação que evidenciámos ao longo da partida e curiosamente, quando recuperamos a bola nessa transição defensiva, no primeiro gol, recuperamos a bola e perdemos ingenuamente, que dá depois a oportunidade de fazer o primeiro gol. Surge depois um gol num canto, mas são situações normais neste início da época. Aquilo que é mais importante registrar é que eram as três equipas que nós apresentámos, que era a primeira, que jogou a primeira parte, e as duas que jogaram na segunda parte, já tiveram coisas que nós pretendemos. Uma transição defensiva sempre muito forte, tentar jogar por trás e tentar construir através do nosso guarda-redes e construir curto para o guarda-redes, para os centrais, ligar o jogo com os médios e chegar às zonas da boniza. Acredito e vejo, por aquilo que nós fizemos o ano passado, o nosso gol é muito característico nosso, que é a circunção rápida de um corredor ao outro, atrair de um lado, sair do outro, e fizemos isso com muita gente nova, o que é um grande cruzamento do Nuno Tavares e uma entrada no sítio certo do Chiquinho. Por isso, por aquilo que foi o jogo, pelas oportunidades que criámos, mas essencialmente, por aquilo que fizemos ao longo da partida, perante uma equipa que tem mais duas semanas de trabalho que nós, estamos muito satisfeitos com aquilo que fizemos. Em relação também ali às posições, por exemplo, o salve e a defesa de direito, pergunto-lhe se é para continuar, e atrás do ponto de lança, até porque perdeu dois jogadores que jogavam o ano passado naquela zona, Jonas e João Félix, e coaciona ali jogar com Tomás e Seferovic, ou será uma daquelas opções que tentou durante o jogo, começando com o Tarado, depois Chiquinho, o Jota e Cádiz? Não, neste momento, coacionamos tudo. O que é justo é nós darmos uma oportunidade para todos eles mostrarem, e isso hoje não aconteceu, porque dar 25 minutos a um jogador, já que entra na segunda parte, e ter que o substituir para que o outro jogador seja apresentado, não é ser justo, mas nós também não vamos ter muito tempo para isso. Por isso, os jogadores têm que mostrar, têm que mostrar serviço. Neste momento, estamos a pensar em muitas coisas, vamos estando em muitas coisas, mas não há tempo a pensar. E em função de Chiquinho que porá ser a nossa equipa, é verdade que temos uma base sólida da Chiquinho que foi a equipa que venceu o último campeonato, perdemos os dois homens da frente, duas referências, o mais velho e o mais novo, e tentaremos encontrar soluções para o substituir da melhor maneira, mas a partir do dia 1 e, essencialmente, do dia 6, 7, quando os internacionais regressaram, são eles que vão fazer a equipa, são eles que vão ditar em função do rendimento. Para já, satisfeito com toda a gente, mas eles é que têm que mostrar rendimento em campo para fazer a equipa. Isto é fundamental, é isso que nós queremos, queremos criar a mesma equipa, uma equipa, a imagem me fica, uma equipa com a conquista dinâmica que apresentámos aqui, agora, é normal, temos que prolongar aquilo que fizemos bem ao longo do tempo, e não a alternante, mas aquilo que fizemos, as três equipas que jogaram em campo, o entrar e sair, o ter que entrar no jogo, estamos muito satisfeitos e confiantes em construir uma grande equipa. Muito obrigado à análise de Bruno Laje.